Ó, vou reviver... É agora... Agora é o fim... Já era, mano... NÃO! Fiz um kill passado de Arax e tem uma habilidade do Mascabe Codex, que se chama... Fragmentos de Tempestade Enfim... Esse fragmento, galera, como é que funciona? Ele é tipo uma lança que eu jogo no monstro e ele vai acumulando conforme o tempo Né? É... Vamos supor... Joguei uma lança, espero um minuto no máximo, joga outra lança aí já vai ser duas lanças acumuladas nele Conforme eu for acumulando o número de lanças que eu jogo nele Eu jogo o Estilhaçar que ele vai dar um Critical Damage Meu irmão... Vamos lá... 10... Agora é o 10... 10... Nossa... É agora, hein galera... Reta final... Vou usar a Rapidez e vou dar o Critical, velho... Quanto que eu vou bater? Vamos ver se resetou... Não... 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 Resetou, mano... Nossa... Que tristeza, cara... Então eu vou ter que fazer o seguinte... Como ela resetou 5 ali... A parada vai ser usar a Rapidez agora... E já dar o Critical, velho... Porra, fiquei triste, hein mano... Nossa, cara... Ia ser sinistro demais... Vamo lá... 11 mil, mano... Nossa... Da hora, da hora... 11 mil... Então você imagina, velho... Na moral... Bati 11 mil com 5 lança... Com as 10 eu ia bater 20... Eu tenho certeza... Me uma caja... é incrível, sang e... Obrigado.